Se você é da zona sul Também tem compromisso Se você é da zona sul Também tem compromisso Se você é da zona sul Também tem compromisso Trem da central Sai de cinco minutos Trem da central Sai de cinco minutos Se você é da zona sul Também tem compromisso Se você é da zona sul Também tem compromisso É iguaçu A paisagem é diferente Força, garra e cor Mais bonita a nossa gente Outra praia sem mar O mesmo sol aquece a gente Tudo azul Zona norte, zona norte, zona azul Tudo azul Zona norte, zona azul Vai gostar da zona sul Vai gostar da zona sul Vai gostar da zona sul Que mané Vamos lá Vai gostar da zona norte, zona norte, zona norte, zona norte, zona norte, zona norte Não tem Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada a ver com isso Ninguém que se tem É o nosso compromisso Olha aí Olha aí Fiz Ipanema Maduena Sem escala E trouxe o cerqueiro E o aradio E a gente está na sala E o giro E a cultura Que trata a sala E o pico Lendo os portais Aí nas palavras E o pico Lendo os portais Esse pico Lendo as palavras Lendo as palavras